Eu sou pedreiro, minhas mãos são grossas Há muito tempo trabalho na obra Acordo cedo e trabalho duro Mas uma vez eu vejo ela passar Uma mulher que mora lá no bairro Com sagra fina, filha de patrão Tá me olhando meio sorridente É muita areia pro meu caminhão Será que ela tá zoando a minha cara? Quando eu vejo ela, coração dispara Tá fora de plumo, minha emoção Ela é o tijolinho que falta na minha construção Tô apaixonado, tô pensando nela Imagine só, o pedreiro e a cinderela Tô apaixonado, tô ficando louco Imaginando minhas mãos cheias de calos no seu corpo Uma noite vai ser pouco Eu sou pedreiro, minhas mãos são grossas Há muito tempo trabalho na obra Acordo cedo e trabalho duro Mas uma vez eu vejo ela passar Uma mulher que mora lá no bairro Com sagra fina, filha de patrão Tá me olhando meio sorridente É muita areia pro meu caminhão Será que ela tá zoando a minha cara? Quando eu vejo ela, coração dispara Tá fora de plumo, minha emoção Ela é o tijolinho que falta na minha construção Tô apaixonado, tô pensando nela Imagine só, o pedreiro e a cinderela Tô apaixonado, tô ficando louco Imaginando minhas mãos cheias de calos no seu corpo Imaginando minhas mãos cheias de calos no seu corpo Tô apaixonado, tô pensando nela Imagine só, o pedreiro e a cinderela Tô apaixonado, tô ficando louco Imaginando minhas mãos cheias de calos no seu corpo Uma noite vai ser pouco